Pais e responsáveis de alunos da escola Gordinho Ramalho reuniram-se nesta segunda-feira, dia 7, para discutir melhorias. Alguns alunos também participaram da reunião e falaram das dificuldades encontradas. Claro que a gente não é obrigada a ficar aqui bastante normal, no calor, no cheiro e também a volta de lanche, porque também não está tendo lanche. Estamos já em 11 horas por volta de lanche e alunos aqui vivem sem tomar café, não é porque não quer, estima o fochão e chega aqui com fogo para não colocar 11 horas. Pais ou não, então elas estão superados e vai continuar com tudo para se trazer a respeito de alunos da escola. Pelas imagens é possível ver vários pais que compareceram. Como nós sabemos que tudo tem que ter uma licitação para fazer qualquer obra, qualquer reforma, qualquer coisa tem que ter uma licitação. E não foi feito nada disso. Quando nós chegamos, eu passava aqui e eu caminhei no Babassu. Eu olhava um monte de moto aqui e eu disse, gente, olha o que estão fazendo. Gente, olha o que estão fazendo. Quando nós chegamos, vamos fazer aula o dia 1º de agosto. Eu disse, vixe, vamos ter surpresas. A nossa surpresa é que não foi feito nada, absolutamente nada. E aí, passamos essa semana conversando com os professores para determinar o que fazer. A primeira coisa a fazer, chamamos o pai. Aí nós fomos questionados assim, ah, nós vamos primeiro na Secretaria de Educação? Não adianta. Porque se nós formos na Secretaria de Educação, eles vão dizer para nós não pararmos o que eles vão fazer. Vocês não acham? Uma das maiores reclamações foram o calor, pois as salas de aulas não têm estrutura. A mesma situação mandou um calor insuportável, um mal cheiro horrível, faz de muito, acho que é, ou por incêndio, um burro, não sei. E isso que fez muito mal também a nossa gente. Inclusive, logo que eu comei no dia, muitos alunos atareceram fazer dia na pele. Naquele fogo estava aí em cima da gente. E fora o mal cheiro. Quando a gente voltou no recesso, eu mesmo cheguei a passar uma hora e a gente voltou a fazer óculos no meu time. Então não tem como estudar aquelas coisas que faz a minha. Não tem como estudar, não se gravar para fazer nada. Então não tem que acusar, se não parar esses três dias, para ver se eles estão comendo uma providência. Nós, pais, meus alunos, tomam ademais esse slide. No meu ponto de vista, amanhã, quem quiser acompanhar o conceito de paz dos alunos, dos professores e dos pais a mais, para fazer o movimento melhor ainda. Para dizer que nós estamos juntos dos nossos filhos e dos professores da escola. Quem quiser ir, eu estou disponível a ir. Quem quiser ir conosco, nós vamos. Porque o mandorinho não faz aerosol. Se nós ir todos juntos, aí eles vão saber que a gente não aceita essa solução.